Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com duas notícias que estão no cenário nacional repercutindo. Questão do auxílio emergencial, governo de novo bate a tecla e agora pede para que mais de 620 mil pessoas devolvam o auxílio emergencial. Quem são esses brasileiros? Eu já falei isso, mulheres de vereadores, empresários, produtores rurais, fazenteiros, donos de açougues, pessoas que têm casa em praia, apartamentos, carros de luxo, pessoas que não precisavam de receber o auxílio e foram lá, fizeram o seu cadastro e receberam. Só que na época a Dataprev não conseguiu detectar porque não tinha um sistema atualizado. Agora, depois de mais de um ano, a Dataprev, o governo federal, o Ministério da Cidadania, através dos dados do INSS, do CAGED, enfim, conseguiram fazer a atualização e agora detectou mais irregularidades. Ou seja, mais de 627 mil pessoas terão que devolver o auxílio emergencial ao governo federal. O Alex, eu estou recebendo o auxílio, eu estou tranquilo, estou com minha consciência limpa, eu não tenho emprego, não tenho casa de praia, não tenho carro luxuoso, eu não tenho nem o que comer. Tem muita gente nessa situação e perguntando, preocupado. Calma, não se preocupe. Apenas as pessoas que tinham condições e foram lá, pediram e conseguiram. E agora o governo pede, você não precisava, devolva. Preste atenção, tá? Você está sabendo que daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, hoje, dia 6 de outubro, quando for daqui a um ano, outubro, próximo ano, vai acabar, vai encerrar o prazo de concessão da Rede Globo? A Globo vai precisar com o governo ter conversas para renovar a concessão. Aconteceu isso na época do presidente Lula. Houve muitas conversas para a renovação. Mas, será que o presidente Bolsonaro vai querer renovar? O que a lei diz? Você sabe que a Globo e o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e a Globo é uma briga. Sempre a Globo passa a programação aí, enviando matérias, arrebentando com o presidente Bolsonaro. E o presidente está com a caneta na mão. Se pode atualizar, se pode renovar a concessão ou não. Ele tem esse direito de não renovar a concessão? E os trabalhadores que estão na Globo? E os profissionais que trabalham na Globo? Se correr o risco de não houver essa renovação. Acompanhe esse vídeo, tá? Estamos aguardando, com grande expectativa, o anúncio daqui para o dia 25 de outubro, o anúncio de mais duas parcelas de prorrogação. A oitava e nona parcela. Os pagamentos do Bolsa Família vai começar agora. Está previsto para o dia 18 de outubro. E já na sequência, depois do dia 20, os pagamentos para quem está fora do Bolsa Família. Há uma grande expectativa que haja a prorrogação sim, tá? Deixa eu só mostrar aqui para você que no mês de outubro vai começar o dia 18, como você está vendo aí. Atenção você do Bolsa Família, hein? Seu pagamento já vai começar agora. Final do NIS 1, dia 18 de outubro. E aí segue até o dia 29 de outubro com o final do NIS 0, tá? NIS 0. 18 de outubro começa a sétima e última parcela. E aí vamos depender. Daqui para o dia 25 deve ser anunciado mais duas parcelas de 150, 250, 375. Muita gente estava perguntando se o governo tem como prorrogar isso com 500 reais ou com 400 reais ou com a volta dos 600 reais. Gente, esquece esse valor de 600 reais. É uma luta, uma briga para ver se o governo consegue prorrogar. Deus queira que consiga prorrogar sim, que está bem encaminhado. Mais duas parcelas com 150, 250, 375. Se você, por acaso, ouviu alguém dizendo que pode voltar a 600 reais, você desligue. Não tem condição de voltar a mais 600 reais. Eu queria dar a notícia. Vai voltar com 600, vai voltar com 1.000, mas o governo está difícil até para prorrogar. Bora trabalhar? Já deu joinha, já deu like, é importante. Faz isso, dá essa morazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Bem, 627 mil brasileiros começaram a receber as mensagens desde ontem, dia 5 de... Desde segunda-feira, né? Aliás, desde terça-feira, ontem, terça-feira, dia 5 de outubro. O Ministério da Cidadania começou a enviar as mensagens de celular via SMS, já falei isso em vídeos anteriores, que em agosto foram 650 mil pedidos. O ano passado, aproximadamente 1 milhão de pessoas devolveu e agora mais 627 mil. O governo está pedindo. A notificação orienta essas pessoas a devolver os recursos à União. Ao todo, já foram pagos 335 bilhões de reais a mais de 68 milhões de brasileiros no programa Auxílio Emergencial. As mensagens são enviadas por meio dos números 28041 ou 28042 e contém o registro do CPF de cada beneficiário e o link iniciado com gov.br. Qualquer SMS enviado de números diferentes desses com esse intuito, portanto, deve ser desconsiderado. Receberão as mensagens os trabalhadores que, ao declararem o Imposto de Renda de Pessoa Física de 2021, ano base 2020, geraram o DARF para restituição de parcelas do auxílio emergencial, mas ainda não efetuaram pagamento ou receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa. Esse grupo de pessoas que não atendem os critérios de elegibilidade inclui aquelas com indicativo de recebimento de um segundo benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro desemprego ou o BEM, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, aquelas pessoas que têm carteira assinada e resolveu receber do governo 25, 50 e 70% e outra parte por parte, outra parte aí, pelas empresas onde os trabalhadores estão. Também inclui aquelas com vínculos empregatícios na data do requerimento do auxílio emergencial ou as identificadas com rendas incompatíveis com o recebimento, dentre outros casos. Para o grupo que recebeu o auxílio fora das regras do benefício, a mensagem será o CPF, vai aparecer o CPF, o número, tem parcelas a devolver do auxílio emergencial. Se você receber uma, então vai aparecer, vai ter que devolver uma parcela. Se tem duas, vai ter que devolver as duas. Se tem três, vai ter que devolver as três. E aí continua a mensagem dizendo o seguinte, devolva todas as parcelas em gov.br barra devolução a E. Ok? Você, inclusive, se receber essa mensagem, é bom você fazer essa devolução. Para o público do Bolsa Família, que recebeu o auxílio fora das regras do benefício, a mensagem será o NIS, e aparece o número do seu NIS. Tem parcelas a devolver do auxílio emergencial. Devolvo todas as parcelas em gov.br barra devolução a E. Eu fico observando assim, teve gente do Bolsa Família que recebeu o auxílio emergencial? Mas espera aí, o Bolsa Família, quem fez a seleção não foi o próprio governo? Eu agora fiquei até na dúvida. Para o público do Bolsa Família que recebeu o auxílio fora das regras do benefício, a mensagem será NIS. Vai aparecer o seu NIS na mensagem, o número do seu NIS, e vai continuar a mensagem dizendo, tem parcelas a devolver do auxílio emergencial. Se acontecer isso com você que é do Bolsa Família e você acha que é injusto, eu recomendo você ligar para o telefone 0800 726 0207 ou então procurar a Defensoria Pública da União para ver essa situação. Quem é empresário e recebeu o auxílio emergencial deve devolver, quem é produtor rural, quem é dono de açougue, quem é mulher de vereador, quem tem casa de praia, quem tem carro de luxo, quem tem moto de alta cilindrada, essas pessoas que segundo o governo, essas pessoas não deveriam ter recebido e receberam. Aí vão ter que devolver, o governo cobra sim. Agora as pessoas do Bolsa Família, puxa, essa vai pegar muita gente surpresa. Bem, se você é do Bolsa Família, se você recebeu essa mensagem, comenta aqui, tá? Comenta aqui se recebeu, ok? É uma expectativa, né? Olha, eu falei sobre a Globo, que o presidente Bolsonaro indica que poderá dificultar a vida da emissora de TV que mais o critica, ou seja, a Rede Globo, a questão da renovação da concessão. Já começou a contagem regressiva, daqui a um ano, dia 5 de outubro do próximo ano, vence a concessão pública da TV Globo. A partir de hoje, o presidente Bolsonaro já pode decidir sobre a renovação ou não da autorização de funcionamento do canal da Família Marinho. Ué, em guerra particular contra o grupo Globo, desde antes de ser eleito, o presidente já enviou recados nada amistosos, a maior empresa de comunicação do país. Um deles aconteceu numa live há cerca de dois anos. Ele disse o seguinte, temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto, até lá, no processo de renovação da concessão de vocês. Não vai ser perseguição, mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Avisou. É porque há um débito. Alguns especialistas na área dizem que a Globo tem um débito com o governo para pagar. E trata-se de bilhões de reais. Para ter a licença renovada, qualquer emissora precisa comprovar a situação fiscal, regularizada, sustentabilidade econômica e condições de realizar suas operações de transmissão. Ou seja, se tiver algum débito, há conversas. Como aconteceu na época de Lula. Houve uma conversa e fizeram um tipo de parcelamento. Agora, com o presidente Bolsonaro, será que ele vai querer parcelar dívidas ou vai pedir para pagar? Que a família Marinho tem dinheiro suficiente para pagar? Tem. Só que é muita grana para pagar. Bem, para continuar com a informação, Na prática, a Constituição Federal impede que o presidente da República sozinho, suspenda ou cancela a concessão de uma TV. Dois quintos do Congresso, onde há vários parlamentares, donos de emissoras e retransmissoras, inclusive da própria Globo, precisam aprovar em votação que um canal seja tirado do ar. Ainda que isso aconteça, a empresa que explora a concessão pode recorrer à Justiça, continuaria a funcionar normalmente até que a decisão final fosse tomada no Supremo Tribunal Federal. O que o presidente Bolsonaro pode fazer é complicar o processo de renovação sob a responsabilidade do Ministério das Comunicações com a recusa de documentos e a solicitação de novas garantias à Globo. Em um comunicado lido pela âncora do jornal da Globo, Renata Lopretti, em 30 de outubro de 2019, após um ataque verbal do presidente à emissora, se posicionou. Disse o seguinte, sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará sua concessão se o processo estiver nas palavras dele, o presidente Bolsonaro, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. A emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. A última renovação da concessão da TV Globo aconteceu em 15 de abril de 2008, quando o então presidente Lula assinou o decreto com data retroativa a 5 de outubro de 2007 e validade de 15 anos. E agora encerra dia 22. Será? É uma coisa que muita gente vai acompanhar isso. Expectativa daqui para o dia 25 de outubro é que o presidente Bolsonaro confirme a prorrogação. Está todo mundo aguardado, aliás, está todo mundo aguardando com expectativa que isso aconteça. Prorrogação do auxílio, mais duas parcelas, novembro e dezembro. O Vale Gás, que seja aprovado em novembro, pode ser antecipado para esse mês de outubro agora, para quem faz parte do Bolsa Família. A dúvida é, vai ser o valor inteiro do Vale Gás, hoje R$100, R$120, ou vai ficar pela metade, 50%, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Se for a metade, então os beneficiários do Bolsa Família, eles terão direito a receber um kit, ou melhor, um valor referente a 50% do valor do gás. O gás hoje está em torno de R$100, então teria direito a R$50. Se o Congresso resolver aprovar o valor integral, ou seja, que tem direito a um mês sim, um mês não, o valor completo, então ele vai ter direito ao valor do gás de cozinha hoje, R$100, nessa região, se na sua região fosse R$120, enfim, vai ser o valor integral. Vamos torcer que seja valor integral, não pela metade, porque aí complica. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Dá a tua opinião sobre isso. Você acha que o presidente vai querer não renovar? Mas a lei, a lei permite que, a lei diz que tem que estar tudo enxuto. Os débitos, a Globo vai ter que botar tudo em dia. É uma coisa que muita gente aí está aguardando com expectativa. O que é que vai acontecer? Dá a tua opinião. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.